Olá, olá, você que vai fazer redação Enem. O Enem está chegando, o Enem já está próximo, então a gente está há alguns meses da prova do Enem. Nesse momento, você que está estudando aí, é você mesmo, é com você que eu estou falando, você que está estudando, se preparando para o Enem, começa a enxergar o bicho-papão lá no final de novembro, lá no meio de novembro, com a redação. Temos data marcada para o Enem. Isso começa a preocupar muitos candidatos que começam a entrar naquele estresse natural, por isso que controle do estresse é importante. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a questão do repertório e da redação Coringa, e sobre esse problema grave que o aluno tem, e se eu não souber nenhum repertório, essa ansiedade pelo repertório, e o que ela provoca na sua redação. Ou seja, eu vou mostrar como não funciona e o que não funciona com a redação Coringa na competência 2, que é o repertório. Tá ligado? Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de produção textual de redação, sou jornalista, professor de ensino médio durante muito tempo, trabalhei longamente em cursos pré-vestibulares, e também fui avaliador do Enem. Portanto, o que eu vou fazer hoje com você é o olhar do avaliador em relação à competência 2, você que está fazendo a redação do Enem e não está tirando 200 pontos na competência 2 e não sabe porquê, vai até o fim desse vídeo, porque eu vou explicar sim, e depois você vai me perguntar, você vai, enfim, interagir comigo aí, dar sugestões para próximos vídeos, para quem vai fazer o Enem. Então, vamos falar sobre a... Está preparadinho aí? Pipoca, docinho, barrinha de chocolate, então, houve que eu vou falar que é importante para vocês, pode fazer toda a diferença, 40 pontos, por exemplo, na redação a mais, dependendo do curso a que você vai concorrer numa vaga, pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, é disso que nós estamos falando, a redação é fundamental, é o primeiro grande obstáculo que você tem de enfrentar. Muito bem. Agora, olha só, o que a competência 2 avalia? A competência 2, vou mostrar para vocês, seguiu o manualzinho do Enem. A competência 2, ela vai avaliar, em primeiro lugar, se o aluno está dentro do assunto geral que está sendo tratado e do tema específico que está sendo tratado. E a primeira coisa, se o aluno estiver dentro exatamente daquilo que foi pedido na frase temática, que fica em destaque, em negrito, na proposta, e é só ela que nos importa, já vai direto para a frase em negrito, se o aluno fica dentro daquilo ali, exatamente dentro daquilo ali, fizer as ligações possíveis ali, dentro daquela temática, ele está concorrendo à nota média. O que significa a nota média? De 0 a 200, o que a gente vai entender por nota média é os 120 pontos. Essa é a média. Beleza? Então, vamos pegar a prova de redação do começo desse ano. Invisibilidade e registro, vou colar aqui, invisibilidade e registro civil, dois pontos, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, vamos lá. Eu estou avaliando 100 redações por dia, eu vou corrigir, estou corrigindo as minhas 100 redações, que vêm no meu pacotinho, e aí eu preciso verificar na competência 2 se você está dentro do que foi pedido. Ou seja, em algum momento da redação, tem de aparecer invisibilidade, invisibilidade, registro civil, isso vai ter que aparecer, essas expressões, ou expressões que equivalem a essas, invisibilidade, registro civil, e garantia de acesso cidadania. Cidadania é uma palavra-chave. Então, eu tenho que ligar. Olha bem. Eu preciso ligar a questão da invisibilidade ao registro civil, e a cidadania no Brasil, o acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, o que o avaliador vai verificar é se houve a ligação desses elementos que são centrais. Então, vamos imaginar que o aluno não fala em registro civil, mas aborde a questão da invisibilidade da cidadania. Ele não compreendeu totalmente a proposta. E aí ele não vai conseguir 120 pontos, ele vai ficar com menos do que 120 pontos. Ou seja, para acessar a chave, como é que funcionam as notinhas sempre de 40, como funcionam as notinhas do Enem? Sempre de 40 e 40. Então, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Legal? Então, vamos lá. Para o aluno concorrer, torcer a primeira chavezinha, para ele girar a primeira chavezinha para ganhar 120, ele tem de estar dentro disso aqui. Então, o olhar do avaliador qual é? Vamos ver aqui se... Primeira coisa, vamos ver se ele está dentro do tema e dentro do assunto. Ah, ele falou em visibilidade aqui na introdução, ali no desenvolvimento ele falou em registro civil e mais adiante na conclusão ele falou em cidadania. Bom, se ele tratou desses três temas, ele já tem acesso, ligou a chavezinha e acessou os 120 pontos. Bom, 120 é a média. Mas você está pensando em mais do que 120 porque você quer ser aprovado, né? Então, não pode pensar em 120. Você tem que pensar em 160 ou 200 pontos. Pois bem. Então, é aí que entra o repertório. Legal? Então, se você não trouxe um repertório seu fora dos textos de apoio, o seu limite é o 120. Por melhor que seja a sua redação, por mais brilhante que você faça a conexão nesses elementos, invisibilidade, registro civil e cidadania no Brasil, por mais brilhante que você tenha sido no texto, você não vai passar do 120. Por quê? Porque a condição para girar a chavezinha e acessar 160 e 200 pontos é o repertório. Então, o que é o repertório? É a chave para os 160 ou 200 pontos. Bota na sua cabecinha. Legal? Então, eu tenho 120, mas eu posso ter 200 pontos. Então, são 80 pontos de diferença que o repertório pode nos oferecer na nota final. E isso pode ser decisivo para quem quer medicina, para quem quer direito, para quem quer engenharias. Bem entendido? Então, o repertório significa 80 pontos a mais. Se você não botar repertório e ficar dentro do tema assunto, você tem 120 pontos. Bem entendido isso? Então, olha lá. O repertório é a chavezinha para eu subir o degrau. Então, eu estou dentro do tema assunto, 120. Consegui acessar o 120. Agora, para acessar 160 ou 200, eu preciso, então, trazer o repertório. E qual a diferença do repertório 160 para o 200? Então, vamos lá. Primeira coisa que se verifica no repertório. Análise do repertório. Legal? O avaliador. O avaliador vai verificar se o seu repertório é legítimo. O que significa legitimar se você não inventou o nome de um autor. Isso acontece, profe? Acontece. Ah, segundo, Tropovsky, grande autodidata, grande educador, grande pedagogo sueco, sei lá, o cara inventa umas coisas. E corre o risco, não é? De perder pontos por causa disso. Mas a primeira coisa a verificar é se é legitimar. Portanto, você vai usar aí citações, você vai usar autores, você vai usar momentos históricos que são facilmente referenciados. Quer dizer, qualquer um sabe e o avaliador vai saber e vai entender. Então, você vai usar autores já consagrados e conhecidos ou momentos históricos consagrados e conhecidos. É legitimado. Então, por exemplo, se eu trouxer a Revolução Francesa, a queda do Muro de Belém, a Segunda Guerra Mundial, Hitler, ou se eu trouxer a Constituição Brasileira, eu estou trazendo um repertório legitimado, porque isso, de fato, aconteceu. Agora, além de legitimado, o seu repertório precisa conversar com o tema e com o assunto que está sendo abordado. Ou seja, o assunto é o mais geral, a invisibilidade, e o mais específico é registro civil e cidadania. Isso é o mais específico. Invisibilidade é uma coisa genérica. Então, a sua... Aí eu trago, professor, é a Constituição de 88, vale como repertório? Vale, mas que ligação existe aqui? Você precisa ligar a Constituição de 88, claramente, a questão da invisibilidade do registro civil e do acesso à cidadania. Senão, não adianta você jogar a Constituição de 88. Ah, se eu botar Einstein, a questão do átomo, também, como é que você vai ligar isso à invisibilidade e ao registro civil? Então, o repertório coringa, ele tem um problema, porque ele trata do geral e não do específico. O específico, você vai ter de construir. Eu vou dar um exemplo. O aluno traz uma série da Netflix, serve, serve a Netflix, serve a telenovela, letra de música, tudo isso serve, tá? Histórias em quadrinhos, também, legal? Então, é um repertório legitimado, legal? Consagrado na nossa cultura. Uma citação de jornal, matéria de jornal, dados, informações que são facilmente verificáveis, também. Mas vamos imaginar que você tenha trazido, lá na provinha de 2021 do Enem, uma série em que um personagem se torna, de algum modo, invisível, porque ele foi dado como morto, mas não morreu. Então, você mostra como as pessoas não percebem mais ele, como ele não tem mais um registro, portanto, e esse personagem está invisível para os amigos. Ora, quando eu digo que ele está invisível, isso está pertinente ao que está sendo tratado, mas ainda não é produtivo. Então, legitimado, pertinente, produtivo. Legitimado, 120. Pertinente, 160. Produtivo, 200 pontos. Olha só, se conversar só com visibilidade, você está sendo pertinente, você vai ganhar 160 pontos, mas não 200 pontos. Para ganhar 200 pontos, o seu personagem invisível deve ter um problema de registro civil e ligar isso também à cidadania no Brasil. Se você não ligar isso à registro civil e cidadania, não funciona. Então, o personagem da série tal morreu, pensava-se que ele estava morto e, portanto, ele se tornou invisível. No Brasil, o problema, aí claramente, ele é um repertório pertinente, mas não está fazendo essa ligação completa. Ou seja, o aluno, ele apressadamente já passa para a situação no Brasil, já no Brasil, e não explica aquele personagem para poder chegar à questão da cidadania. O que aquele personagem invisível tem a ver com cidadania no Brasil? Essa ligação não ficou completa. É preciso que fique completa. Então, esse repertório coringa que você usa em diversas redações, ele não consegue se conectar ao tema mais específico que é registro civil e cidadania no Brasil. Mas fala de invisibilidade. 160 pontos. É isso que você vai conseguir. Mas não vai conseguir os 200 pontos. Então, com isso... Com isso... e mais do que isso. Vamos lá. Aí, no outro parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você traz mais um repertório que não serve para absolutamente nada e no segundo desenvolve mais outro repertório. Ora, para o avaliador, o que importa é um repertório. Ele vai pegar o melhor repertório que você mais desenvolveu e vai dar nota para aquele repertório. Os outros, ele vai ignorar. Então, não adianta você ficar enfiando repertórios. O que você precisa fazer é desenvolver aquele repertório de uma maneira clara, que converse com o tema e com o assunto. Ora, o que é que a maior parte dos candidatos fazem? Começam a introdução falando do repertório e depois esquecem aquele repertório. Não retomam aquele repertório para mostrar como que aquele personagem daquela série tem relação com o registro civil e com a invisibilidade e com a questão da cidadania. Legal? Então, ele pode, muito bem, mais adiante, continuar explorando aquele repertório. Ou seja, mais vale a pena você ter um repertório bem explorado para garantir os pontos do que três repertórios incompletos. é o que acontece na maior parte das vezes. Ou explicando de outra maneira, a redação Coringa e esses repertórios Coringas, eles batem num limite. Eles chegam a ser um repertório legitimado, sim. Eles chegam a ser um repertório que conversa com o assunto geral, mas ele não é produtivo. Ele é pertinente, mas não é produtivo. Portanto, ele chega no limite dos 160 pontos. Para acessar a chavezinha última e ganhar 200 pontos, que é o paraíso na competência 2, é preciso que ele seja produtivo. Essa é a palavra-chave. E para ser produtivo, ele tem que conversar com todos os elementos que estão lá na frase temática da redação do Enem. Então, não adianta você colocar vários repertórios. Você precisa aproveitar ao máximo aquele repertório que você empregou. por isso que quando a gente fala da Constituição de 88, você tem que deixar clara a ligação com o tema. Aí vem a dificuldade do aluno. Então, esse é um dos mais graves problemas que a redação Coringa apresenta. Isso vai nos dar, por exemplo, uma nota em torno de 840, 820, o aluno está lá 820, 840, 860 pontos, mas não chega a casa dos 900. Por quê? Ele está travando na redação Coringa. Ele tem modelos pré-prontos que possuem o limite. Não chegam a 900 pontos. Então, esse é o problema do repertório. Você está em dúvida? Manda um recadinho para mim, vai. Dá uma sugestão para a gente fazer mais vídeos aí. Entra em contato comigo, você tem meu WhatsApp também aí na descrição do vídeo. Entra no meu WhatsApp e troca uma ideiazinha comigo que eu vou mostrar para você qual o caminho para você conseguir esse repertório de 200 pontos. É só monitorar, são pequenos detalhes que podem levar você afinal de contas a tirar mais do que 900 pontos e conquistar a sua tão almejada vaga. Mas, a redação Coringa ela é limitante, portanto, você precisa de um atendimento individualizado para cirurgicamente mostrar onde o seu repertório está falhando. E aí, não é na internet em coisas gratuitas que você vai conseguir isso, você vai conseguir isso com um trabalho bem específico. Então, entra no meu WhatsApp aí, manda um recadinho que a gente está aqui ligado para ajudar vocês. Abraço, dá um joinha e também te inscreve no canal, né? Tchau. Tchau. Tchau.